Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura Mesmo que pareça e só não acredita Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa no instante E o instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa no instante E o instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama E o instante é muito boa E o instante é muito bom E o instante é muito bom